Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo, no sangue do cordeiro. Já brilha em meio às trevas. Com brilho verdadeiro. A morte mata a morte. Na culpa nos redime. A força do vencido. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. Nesta nossa espera. É este o nosso gozo. O céu do céu. Também ressurgiremos. Também ressurgiremos. Com Cristo glorioso. Por isso celebremos a Páscoa do Cordeiro, repletos pela graça do seu amor primeiro. Jesus, sede a alegria, perenitos, remidos, unir na vossa glória, na graça aos renascidos. Louvor a vós, Jesus, na morte vencedor. Reino com o Pai e o seu eterno amor. Venha a nós o nosso Deus e nos fala abertamente. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o teu Deus, eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante em mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Eu te diria, se conforme eu estivesse, porque é meu o universo e todos os seus. Porventura comerei carne de todos, beberei a casa o sangue de carneiros. E mola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei-as de louvar-me. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Oferece ao Senhor um sacrifício de louvor, Aleluia. Eu não quero oferenda e sacrifício. Quero amor e a ciência do Senhor, Aleluia. Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta, como ousas repetir os meus preceitos, e trazer em mim a aliança em Tua boca, Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas as palavras das palavras dos meus lábios. Quando vias um ladrão, Tu seguias, e Te juntavas ao convívio dos adulteiros. Tua boca se abriu para maldade, e Tua língua maquinava falsidade. Assentado, assentado difamavas Teu irmão, e ao filho de Tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a Ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas a Teus olhos. Entendem isto todos vós que esqueceis, Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não quero oferenda e sacrifício, quero amor. Amém. E a ciência do Senhor. Aleluia. Meu coração e minha carne rejubilam, aleluia E exultam de alegria no Deus vivo, aleluia Do livro do Apocalipse Eu, João, vi quatro anjos postos nas quatro extremidades da terra Eles seguravam os quatro ventos da terra Para que o vento não pudesse soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores Vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz Aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar Dizendo-lhes Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores Até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus Ouvi então o número dos que tinham sido marcados Eram cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos dos filhos de Israel Da tribo de Judá, doze mil Da tribo de Rubem, doze mil Da tribo de Gad, doze mil Da tribo de Azé, doze mil Da tribo de Neftali, doze mil Da tribo de Manassés, doze mil Da tribo de Simeão, doze mil Da tribo de Levi, doze mil Da tribo de Issacar, doze mil Da tribo de Zabulão, doze mil Da tribo de José, doze mil Da tribo de Benjamim, doze mil Depois disso, viu a multidão imensa de gente de todas as nações Tribos, povos e línguas E que ninguém podia contar Estavam de pé diante do trono e do cordeiro Trajavam vestes brancas E traziam palmas na mão Todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam de pé em volta do trono E dos anciãos e dos quatro seres vivos E prostravam-se com o rosto por terra Diante do trono E adoravam a Deus, dizendo Amém O louvor, a glória e a sabedoria A ação de graças A honra, o poder e a força Pertencem ao nosso Deus Para sempre Amém E um dos anciãos falou comigo e perguntou Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi Tu é que sabes, meu Senhor E então ele me disse Esses são os que vieram da grande tribulação Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro Por isso, estão diante do trono de Deus E lhe prestam culto Dia e noite no seu tempo E aquele que está sentado no trono Os abrigará na sua tenda Nunca mais terão fome nem sede Nem os molestará o sol Nem algum calor ardente Porque o cordeiro Que está no meio do trono Será o seu pastor E os conduzirá as fontes da água da vida E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos Quem são estes, meu Senhor? Que estão de vestes brancas E de onde eles vieram Estes são os que vieram De um grande sofrimento E lavaram suas vestes Alvejando-as no sangue do cordeiro Aleluia Vi debaixo do altar As vidas dos que tinham sido mortos Pela causa da palavra do Senhor E o testemunho E o testemunho que eles deram Estes são os que vieram De um grande sofrimento Aleluia E lavaram suas vestes Alvejando-as no sangue do cordeiro Aleluia Aleluia Do comentário A primeira carta de São Pedro De São Beda Venerável Presbítero Século VIII Raça Escolhida Sacerdócio do Reino Vós sois a raça escolhida O Sacerdócio do Reino Este elogio foi feito outrora Por Moisés ao antigo povo de Deus Agora com maior razão O apóstolo Pedro O aplica aos pagãos Pois acreditaram em Cristo Que como pedra angular Reuniu todos os povos Na mesma salvação Que fora dada a Israel Chama-os de raça escolhida Por causa da fé Que os distingue daqueles Que rejeitando a pedra viva Acabaram sendo eles mesmo rejeitados Chama-os também Sacerdócio do Reino Porque estão unidos ao corpo Daquele que é o Supremo Rei E o verdadeiro Sacerdote Como Rei Torna-os participantes do Seu Reino E como Sacerdote Purifica-os dos pecados Pelo sacrifício do Seu Sangue Chama-os Sacerdócio do Reino Para que se lembrem de esperar O Reino Eterno E ofereçam continuamente a Deus O sacrifício de uma conduta irrepreensível São ainda chamados Nação Santa e povo que Ele conquistou De acordo com o que diz o apóstolo Paulo Comentando uma passagem do profeta O Seu Justo viverá por causa de sua fidelidade Mas se esmorecer Não encontrarei mais satisfação nele Nós não somos desertores para a perdição Somos homens de fé para a salvação da alma E nos atos dos apóstolos O Espírito Santo vos colocou como guardas Para pastorear a igreja de Deus Que Ele adquiriu com o sangue do Seu próprio Filho Portanto O sangue de nosso Redentor Fez de nós um povo que Ele conquistou Como outrora o sangue do Cordeiro Libertou do Egito o povo de Israel Eis por que no versículo seguinte Recordando o significado místico da antiga história Pedro ensina que ela deve ser realizada espiritualmente Pelo novo povo de Deus acrescentando Para proclamar as suas obras admiráveis De fato Os que foram libertados da escravidão do Egito por Moisés Entoaram ao Senhor um cântico de vitória Depois de terem atravessado o mar vermelho E afogado o exército do faraó Do mesmo modo Também nós depois de termos recebido no batismo O perdão dos pecados Devemos agradecer dignamente os benefícios celestes Os egípcios que afligiam o povo de Deus E por isso eram símbolo das trevas e tribulações Representam muito bem os pecados que nos oprimiam Mas que foram lavados pelas águas do batismo A libertação dos filhos de Israel E a sua caminhada para a terra outrora prometida Tem íntima relação com o mistério da nossa redenção Por ela nos dirigimos para os esplendores da morada celeste Sob a luz e direção da graça de Cristo Esta luz da graça foi também prefigurada Por aquela nuvem e coluna de fogo que Durante toda a peregrinação pelo deserto Defendeu os israelitas das trevas da noite E os conduziu através de veredas indescritíveis Para a pátria prometida Sois a raça escolhida Nação santa E o povo conquistado por Deus A fim de anunciar Diz os prodígios daquele Que das trevas dos chamou A sua luz admirável Aleluia O Senhor vos escolheu O Senhor vos libertou da escravidão Aleluia A fim de anunciar Diz os prodígios daquele Que das trevas dos chamou A sua luz admirável Aleluia Oremos Ó Deus Vós que mostrais aos que erram a luz da verdade Para que possam voltar ao bom caminho Concedei a todos os que se gloriam Na vocação cristã Rejeitem O que se opõe a este nome E abracem Enquanto possam honrá-lo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor